Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Galera, nós vamos mostrar uma coisa aqui pra vocês, eu e minha mãe coloquei uma quantidade ali de xarope energético pras abelhas uma boa quantidade, e minha mãe acha que as abelhas iam levar o dia inteiro pra carregar esse mel o que você acha que vai acontecer ali mãe? Ah, eu acredito que nem em dois dias elas não vão carregar tudo isso aí pra cima É muito rápido mãe, elas carregam em menos de 20 minutos a hora que tiver bastante abelhas ali, é 20 minutos É só eu vendo pra mim acreditar Pessoal, tá aqui a nossa mandaçaia aqui em cima, tá uns 13, 14 graus aqui em Curitiba Olha só as caixas das mandaçaia aí, mesmo assim elas saem bem cedo Vou tá virando a câmera aí pra vocês Eu vou mostrar aqui ó, o xarope energético aqui, como que já tá de abelha aqui Olha só pessoal, poucas abelhas por enquanto, só 4 aí na verdade Chegando mais uma aí, tá ali embaixo ó Mas daqui a pouco isso aqui tá carregado de abelha Em 20 minutos elas carregam todo esse melzinho que tá em cima aí Daqui a pouco eu volto com vocês aí Olha só pessoal, tinha 5, agora já tem umas 20 aí ó E a agitação aqui em cima, já começou ó Tá aí as 4 caixas aí Ó, já começaram a ficar bem mais agitada Olha só a quantidade de abelha aí já pessoal Daqui a pouco isso aqui tá tomado de abelha E em pouco tempo elas carregam tudo Olha só, até uma ápice aí Aí com as mandaçaias aí Coletando aí o xaropinho aí também Olha a quantidade de abelha aí pessoal E olha como elas já carregaram quase todo o xarope energético aí Algumas chegam a carregar demais que chegam a pousar no chão aí Olha a agitação em cima aí ó pessoal Olha só a agitação aí E olha só pessoal, quando as APs aí Quiseram começar a participar da Da festa do Xaropinho energético aí ó Olha quantas APs aí ó Algumas mandaçaias aí 20 minutos depois As mandaçaias tinham carregado tudo E aí encheu de APs aqui ó Olha só pessoal Não sobrou nada pras coitadas das APs aí As mandaçaias já carregaram tudo Consegui enganar as mandaçaias aí Coloquei um potinho pras APs Pareceu uma mandaçaia aí Mas já levou um corridão também Não teve chance Mostrar de outro ângulo aqui pra vocês pessoal Olha só como tá forte aí Nossos enxames de De mandaçaia Estão muito bonitos Bastante abelhas Estão bastante populosos aí Os enxames Tá lá o alimentador lá Carregado de mandaçaia Nessa época de frio é É bom né Dar um pouco de alimento pra elas aí Porque Elas sofrem um pouco nessa época aqui no sul né É muito frio pessoal Hoje mesmo Chegou na casa dos 7 graus aí Agora já tá entre 14 e 15 graus Aí elas começaram a sair Eu coloquei um pouquinho de Xarope energético ali pra elas E os enxames estão bonitos Tá certo pessoal Muito obrigado a todos aí Inscreva-se no canal Ativa o sininho de notificações E deixa o like aí nos nossos vídeos Até o próximo vídeo